No chão, a água suja brota como uma nascente e escorre diariamente neste terreno, que fica na rua Giana Bereta Mola, no bairro do Nenê Pereira Lima. Cena que seu Itelbrando tem se deparado todos os dias, porque mora bem em frente ao vazamento. Nossa, é uma catingueira medonha, muita catinga para nós aqui. Os vizinhos, ninguém de nós está aguentando isso aqui não. O aposentado reclama que procurou pela empresa Sabesp, que já fez a manutenção no local várias vezes. Mas, pelo visto, não resolveu o problema, porque o vazamento continua tirando o sono e o apetite dos moradores, porque o mau cheiro invade toda a vizinhança. Não dá, é muito ruim demais, está louco. Reinaldo mora ao lado da tubulação danificada e também está incomodado com a situação, que de acordo com ele já fez aniversário muitas vezes. Ou seja, existe há muito tempo. Fica difícil para a gente, para os vizinhos e tudo, né? Não tem jeito de conviver assim. Visita em casa? Nem pode trazer, né? Nós estamos próximos ao local e aqui o cheiro é muito forte, mas continua desse mesmo jeito para quem está distante. E esse nem é um problema tão maior aqui. Dá só uma olhada para onde que toda essa água escorre. Ela segue lá para o final que tem uma nascente, que provavelmente está sendo contaminada pelo esgoto. Ah, reclama, reclama, mas não adianta, né? Liga na central, vai, passa, o pessoal vem aqui, mexe. Quando ele passa um dia, dois, traga de novo. E esta não é a única preocupação que os moradores têm por aqui. Além do escoamento do esgoto, a atual condição desta área de lazer, que pertence à Prefeitura Municipal, também causa insatisfação. E tem cobra, parece rato, tudo quando tem bicho, e os esgotos tudo entupidos. Eles vêm, põem luz, fica faltando mais luz, aqui está escuro. Nós já mandamos para o Luiz, mas quer da Prefeitura, né? Então, aqui eu vou levar as meninas, é só bicho que a gente encontra. Sofás, entulhos, muito mato alto e ainda por cima o mau cheiro do esgoto. Problemas que com certeza deixariam realmente qualquer um indignado. Então, aqui eu vou levar as meninas, é só bicho que a gente encontra.